Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho. Se você dá like no início do vídeo, você é pica, velho. Brau, moleque, tô aqui com a Rayane, RayaneTV. Se inscreve no canal dela, beleza? Esse vai ser um video muito top. Tava conversando com ela aqui e a gente decidiu que tal a gente fazer um video solidário. Tipo, a gente vai começar o que? Ajudando animais de rua. E a gente vai procurar uma ração pra comprar. E também a gente... Ração pra comer. Pra tu comer. Pra tu comer. Pra cachorro. E é, né? Vamos aqui ajudar a família dela. Eu não cheguei, já que eu não pego. Enfim, a gente vai comprar ração aqui, tá? Só que tem o que? Ração pra gato. A gente quer específico ração pra cachorro, né? Cachorro. Gatos, tô eu, mano. A gata é você e eu sou o cachorro, né? Os homens são os cachorros. Aí, no caso, a gente vai não ajudar animais tipo gato e outros, não. Vai ser cachorro porque cachorro é melhor, né, Dino? Gato, ele foge, bô. Gato, a gente vai... Tem mais cachorro na rua, né? Muitos cachorros aí são maltratados pelo próprio ser humano mesmo. A gente vai, por exemplo, a gente vai comprar a ração, vai comprar a água também. Porque não adianta a gente só colocar a ração e não colocar a água, né, pros bichinhos. Essa aqui, ó. 3 quilos. Sai o que aqui, ó. 10 reais e 38. De 1 quilo. Essa é de 1 quilo, 10 reais e 38. 2 quilos, 14 reais. Ah, também, se você é novo e tá chegando agora, já se inscreve aí nessa bagaça, beleza? Eu acho que já falei isso. Não, não se inscreve no dela, não se inscreve no mesmo. Será que já falei isso? Se inscreve no canal dela também aí. E vou deixar o Instagram da gente. O Instagram vai ficar aí. Segue lá no Instagram. Pronto, mas a gente vai ficar com esse mesmo. Foi 14 reais e 58. Agora a gente precisa comprar 1 litro de água, tá, né? Ou 2. E tem um pra tu, né, também? E faltam aqueles potes. A gente vai comprar os potes que são... Tipo umas marmitas. Descartáveis, né? É, a gente tava procurando aqui no Descartáveis, que é aquele pote. Você abre e fica de um lado. Aí você pensa que é cheio. É, pensa que é cheio, aí vazio. Aí ele abre e fica de um lado. Aí de um lado a gente colocava a ração e do outro a água. Só que como não tem, a gente vai no outro supermercado. Vai comprar esse aqui e partir pro outro supermercado, beleza? É nóis. Pronto, chegamos aqui no outro supermercado e vamos ver se tem aqui, né, o bagulho, né? Porque esse é menor, esse aqui é mais forte. Eu quero perguntar à galera, e aí tem bagulho aí? Fazendo assim, ó. Tem bagulho. É. Ó, aqui tá a gente comprar ovo de codona pra jogar na galera. E aí, achamos, achamos, vai. Oi, Lombardi. Vai, oi, vem pra cá. Vai, fala direito. Oi, Silvio. Bem, turma, então eu acho que não tem o bagulho da gente colocar a água. Só tem os pratos, né? Só tem os pratos, né? Só tem os pratos, né? Só tem os pratos. Bom, turma, o que é que a gente vai fazer? Já que não tem aquele pote nos dois supermercados, a gente vai deixar pro próximo vídeo a água. Esses coitados vão morrer de sede. Se morrer, dá culpa de mim. Ela tava dando a ideia de botar água aqui, vê, turma. Mas tu acha que cachorro bebe água no copo? Mentira, não dá ideia de nada. Pois, não dá ideia. Não é? Se me chamar, eu não ficar dando ideia. Pronto, então fechou. A gente vai levar isso aqui e a água vai ficar pro próximo vídeo. Então deixe bastante like nesse vídeo. Vai ser bastante importante. A gente vai fazer a segunda parte. E a segunda parte vai ser bem mais organizada. A gente vai botar água, vai fazer um buffet pros cachorros e tal. Isso aí é a quinta parte. A quinta parte vai ser buffet e tal. Agora a gente tá saindo aqui do supermercado. Só que aí, tipo, a gente tá no litoral. Litoral de praias. Não tem muito cachorro, né? A gente tá subindo pra o subúrbio agora. Enquanto isso, a gente vai gravando pra vocês aí. Quando a gente achar o cachorro, a gente já vai fazer a entrega, né? Olha aí um aí, ó. Bora botar pra esse aí. Olha aí, ó. Olha isso aí, ó. Olha aí um cachorrinho. Bora botar pra ele. Ele tá doente. Olha como ele tá. Vem, cachorrinho. Vem, cachorrinho. Chega, cachorro. Tem, deixa eu ver. Eu acho que eu tenho. Já tem, amigo. Chega, cachorrinho. Já vai que mexe. Toma. Eu quero o adesivo. Aí, ó. Dá pra galera, é tudo que eu tenho. É tudo que eu tenho aí. Vem daí que eu vou botar pra ele. Pode botar bastante, que ele precisa de bastante. Bota mais. Deixa eu levar pra ele. Cadê esse aí? Tá doente? Esse é de rua também, né? Toma. Toma. Deixa eu deixar aqui pra ele. Depois ele volta. Toma, cachorrinho. Toma. 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 Toma aqui. Tome. Deixa aqui. Deixa aqui. Se ele não comer, alguém vai vir comer. Porque ele tá desconfiado. Então. Um hematoma, né? Ele tá... Ele tá desconfiado, tá ligado? Falou, rapaziada. Tamo junto. E é isso aí, turma. Ficou um pouco escuro. Mas o importante é que a gente vai fazer o bem, né? Vamos agora em busca dos cachorros necessitados. E a gente já tá aqui no bairro. No bairro fica melhor. Na praia é ruim, não tem muito cão. Olha um ali, ó. Já achei. Engraçado que tem um ali. Que é o do dono da casa. E o outro fica perto dele, ó. Como se fosse um amigo dele. Olha aqui, ó. Eu vi esse aqui. E ele tá dormindo. Deixa eu desligar pra não assustar o bichinho. Tu vai ficar aí? Ah, beleza. Aí tu prepara o prato, né? E eu dou a ele. Tá bom. Uhum. Tá legal. Assim não dá pra tocar ainda, né? Tchau, manegão. Oi. Toma. Assustei ele. Aqui ele vai comer. Aqui ele... Toma. Toma. Já sei. Vou pegar um pouquinho assim na mão e colocar pra ver se ele come. Toma. Toma. Toma, negão. Tá assustado. Ele fica assustado. Toma, cachorrinho. Toma. Ração. Toma, ração. Se assustou. Vou deixar aqui no cantinho. Deixar aí no cantinho. Porque pode ser que ele volte, né? E pegue, né? É porque ele fica assustado porque... Caramba. Oi? O que chamou ele? Já fosse que ele te limpa e te assustou. Foi. É porque também... Eles são maltratados pra ir. Ah, é que... Pode até pensar que é um... Vamos aí, ó. Chega, negão. Chega. Vocês são donos dele? Não. Não, é de rua. É de rua. E daí? Bora ver se ele come ração. Que os outros que a gente... Chega, negão. Esse tá esperto. Esse aí vai comer. Bota mais. Esse aí ele vai comer. Olha, bota até botar mais. Toma, negão. Toma, ração. Toma. Tu come, né? Que eu sei que tu come. Tu não come ração, não, é? Toma. Tu come ração. Já... Toma. Come. Tá desconfiado dele. Chega. Eu vou deixar aqui pra você. Deixa aí. Deixa aí que ele come. Ele tá desconfiado de mim. Olha. Já vai comer. Aí. Agora vai ficar feliz. É porque ele fica assustado, né? Chegando perto assim. Tchau, cachorrinho. Olha o outro ali. Vamos ver se ele... Chega, negão. Chega. Toma. Toma. Vai correr. Deixa ele. Não dá aí, vai. É porque tu tem que preparar a ração. Prepara aí que tem dois ali. Ah, vou dar eles. Vai com a mão mesmo, né? Bota mais. Será que ele come? É teu esse cachorro? Nossa, esse aqui é o da... Chega, negão. Toma. Mas alguns vão comer. Chega. Isso é deixar no chão, tá ligado? Tome. Agora ele vai comer porque ele desconfia por causa de mim, tá? Bota outro. Então. Tem que alimentar os bichinhos, né? Bota mais, bota bastante pra eles. Porque tem vários aí. É, tá de boa. Porque esses dois aí eles já comem. É não? É, é verdade. Valeu aí, parceiro. Aí eles vão comer também. Já tá... Já tão feliz ali. Falou? Olha aí, um aí. Achamos um... Será que é o mesmo? É não, esse é outro. Tome, negão. É não, é outro. É que eles são parecidos. Olha um aí, dormindo. É outro já. Ó, tá aí que a gente deixa pra eles. E também eu acho que é o capacete que assusta ele, sabia? Tome, negão. Ó, esse aí ele vai comer. Chega, negão. Eles comem, é porque eles ficam desconfiados. Sabe o que é? Bota bastante pra eles, né? Chega, negão. É. Então, vocês estão com fome, né? Aí, tá com fome ele. Bichinha. Esses aí, tem que botar bastante, porque eles merecem, né? Tão bastante com fome, né? Ô, negão, bonito. Tu quer o do saco, é? Por que tu quer o do saco? Mas o do saco não, que a gente vai precisar. A gente vai precisar, né? Pega o do saco, pega o saco. Pega o saco. E bota um... Ele quer o do saco já, então a gente faz assim, né? Ele não quer o do saco, né? É, ele gosta do saco, ele é acostumado já com... Deixa eu botar mais. Pronto. Aí, a gente leva. Tá bom, dá pra eles... Se alimentar tranquilo, né? Aqui ele tá comendo bastante, ó. Pra ele, mais um pouco pra ele. Tinha uma mais. Tá bom assim, né? Vamos em busca de mais. Vamos dar um nome pra ele. Esse aqui vai ser... Tico e Teco. Tchau, Tico e Teco. Tem bastante com fome. Tem uns que não estão com fome, né? Tem uns que a gente vai dar, eles não estão com fome, porque já comeram. Mas realmente sempre tem, pô. Olha o outro aí. Oi, você tá procurando comida. Chega, Niko. Toma. Aí, esse tá com fome. Já vai, a gente desceu de novo. Mais um com fome. Agora esse aí, bota lá na... Me dá o pratinho, ele aceitar. Quer que eu te ajude? O prato dentro também? Vai te atrapalhar, né? Tá doido pra comer mesmo. Bota mais, bota mais. Toma. Tá bom. Tá bom. Olha. Pode ter dor, né? Tem a coleira. Esse aí, quem vai dar o nome é vocês, turma. Beleza? Deixa aí no comentário abaixo o nome desse aí. É macho isso aí. Tem a coleira. Pronto. Agora deixa ele comer em paz aí. Esse já foi certo. Ele já veio, já alegre, já, querendo comer. Foi os primeiros que ele tá assustando. Esse aí tá com fome. Fugiu de casa pra comer na rua. Olha ali, tem ali, ó. Olha ele aí, ó. Olha aqui, ó. Toma, negão. Toma. Toma, ração, pra tu. Bota ali, no cantinho, pra ele. Aí, já tem uns pratos aí. Aí tem muito. Aí bota num prato grandão. Aí tem muito cachorro, né? Deixa a ração. Vou deixar a ração pra eles aqui. Chega, negão. Chega. Aqui, ó. Aí, ó. Já tem um prato grande. Vou deixar um pouco de ração pra eles aqui. Ah, é? Sempre vem botar ração pra eles. Bota bastante, que a gente já... Deixa só um resto pra gente voltar. Aqui tem muito cachorro. Eu vi, quando um passou, saiu um outro aqui dentro. Deixa eu ver. Deixa só um restinho pra gente dar o resto na volta. Tá bom. Bota o gato. Valeu. Nada. Olha o outro ali, ó. Esses aí é tudo de lá, pô. Vou deslargar aqui pra gente já... Ver se a gente acha mais um pra finalizar. Olha o outro ali, ó. Chega, negão. Chega. É de... Eu acho que é de alguém aí. Será que ele come ração? Eu vou falar com ela. Desce aí. Deixa eu ver. É de vocês, cachorro? Sobrou um pouquinho de ração aqui. Eu vou deixar pra eles. Um pouquinho. E é? Tem um pouquinho de ração que sobrou aqui? Tome, negão. Eu acho que ele tá desconfiado, né? Tome. Vocês abrem aí. Aí vocês abrem que ele vai comer. Pode, pode. Tá, de nada. Aí, ó. Agora vai comer bastante. Tá bem. Vou lá, de nada. Já, a gente já vai finalizar o vídeo aqui já com o último, né? Mas a gente entregou tudo, né? O importante é isso. Uma coisa que eu vi é que eles têm medo de capacete também. É, a gente não pode ter que gravar sem capacete. Tu acha que é melhor? É. É, a gente pode gravar. A gente pode gravar sem capacete. Porque eles têm medo quando chega no capacete também, pô. Então é isso, turma. Esse foi o vídeo aí. Quem curtiu bastante aí, já deixe o seu like pra gente fazer o segundo. A gente vai fazer de dia. Inscreve aí no canal da Rayane que ajudou a gente aí. E agora a gente vai pro Arraial dançar um forró. Aí, ó. É isso aí. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. E um forte abraço! Oye! 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 Obrigado.